Olá pessoal, hoje nós vamos pintar uma laranja. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana e hoje nós vamos pintar uma laranja. Já adiantei uma e nós vamos pintar junto a outra, tá ok? Primeiro nós vamos passar o clareador, para ficar mais fácil para a tinta deslizar. Vamos passar nela inteirinha. Terminado de passar o clareador nela todinha, agora nós vamos entrar com o amarelo ouro. Vamos preencher, agora o processo aqui é só para preenchimento da laranja, né? No amarelo ouro aqui. E vamos espalhando bem essa tinta para a gente ir moldando a laranja, tá? Nós vamos fazendo movimentos circulares para espalhar bem a tinta, deixar ela uniforme. E vamos preenchendo ela. Preenchido, né? Agora nós vamos começar trabalhando com cenoura. Vamos fazer aonde é mais escuro. Como essa aqui está embaixo dessa, então tem uma sombra aqui. Então nós vamos começar por aqui. Sempre espalhando muito a tinta para não deixar ela marcada, tá? Para não ficar aquela divisão de amarelo e entrar com a outra tinta, né? Vamos com movimentos circulares que a gente consegue misturar bem uma na outra. Vamos lá. Pegamos bem a tinta, né? Vou pegar um pouquinho do verde oliva e vou fazer uns verdinhos nela. Tá? Quem quiser ela mais verdinha, capricha no verde aqui. Quem quiser ela madura, aí tem que ir mais para o cenoura, né? No caso aqui eu vou pôr só um pouquinho aqui para fazer o verdinho. Como se ela estivesse indo um pouquinho verde aqui em cima, tá? E sempre misturando bem a tinta. Um pouquinho aqui também. Ó, vamos fazendo movimentos até a tinta se misturar com a outra, para não ficar aquela coisa marcada, né? Tá? Muito bem. Agora com o sépia, nós vamos fazer o biquinho da laranja, né? Com o pincelzinho mais fininho, menorzinho. E com o outro pincel ainda mais fininho, nós vamos fazer aquele detalhe aqui da laranja. Com o branco, nós vamos pôr um pouquinho aqui no meio. Vou trocar de pincel. Aí a gente dá uma esfumaçada aqui, ó. Aproveitando que a gente está com o branco. Nós vamos jogar um pouquinho aqui, ó. Para que espalhar bem. Para que esse miolinho aqui apareça mais, né? Como se ele estivesse lá no fundo. Agora, nós vamos pegar um pouquinho do branco. Né? Vamos passar um pouquinho aqui, dando a luz. E aqui também, ó. Tá pronto a nossa laranja. Quem gostou, então, dá um joinha. Se tiver alguma dúvida, pode me falar. Que a gente vai conversando. E se inscreva no meu canal. Divulgue meu canal. Toda semana a gente está entrando com coisa nova. Grande beijo para vocês. Fique com Deus. Tchau.